Confira as novidades da versão 4.1 do Proad Melhorias no layout e usabilidade do sistema A barra de ações foi remodelada para agrupar todas as ações possíveis no processo e aproveitar melhor o espaço da tela o número do processo também ganhou destaque do lado esquerdo da tela somente as funcionalidades mais utilizadas aparecem inicialmente as demais ficam disponíveis no menu de ações mas se você estiver com dificuldades de encontrar alguma coisa não se preocupe a qualquer momento você poderá pedir ajuda ou Proad basta clicar no ícone do raio ou pressionar a tecla P escolher entre a opção global ou processo e em seguida digitar o que está buscando e escolher entre as opções apresentadas pelo sistema outra novidade desta versão é a atualização da capa do processo que agora foi adequada a identidade visual da justiça do trabalho Nesta versão também foram implementadas melhorias em funcionalidades de uso geral uma importante melhoria é a possibilidade de criar autotextos com conteúdos dinâmicos por meio do uso de variáveis que são substituídas por informações do usuário autenticado ou do processo e quando utilizado nos editores de texto do Proad o resultado é um autotexto dinâmico além do suporte ao uso de autotextos dinâmicos todos os editores de documentos do Proad agora suportam o uso de imagens inclusive para autotextos e modelos de documentos dos assuntos para usar essa funcionalidade basta clicar no ícone imagem selecionar a imagem que deseja inserir e ajustar o tamanho e o alinhamento caso necessário você também pode colar imagens diretamente com control P a funcionalidade de gerenciamento de volumes também foi aprimorada e agora você pode organizar os volumes do processo usando o recurso de arrastar e soltar desta versão 4.1 também traz melhorias específicas para as unidades de ouvidoria novas opções de filtros foram adicionadas na pesquisa de manifestações e agora é possível pesquisar diretamente por nome CPF e-mail e número do processo a exportação dos resultados das pesquisas também foi aprimorado para trazer informações detalhadas sobre o processo a manifestação e o manifestante com isso você tem agora uma importante ferramenta para trabalhar relatórios especiais os relatórios estatísticos também receberam aprimoramentos agora além do intervalo de datas você pode combinar diversos filtros e criar diferentes relatórios estatísticos conforme sua necessidade além disso uma nova estatística foi disponibilizada permitindo analisar manifestações por unidade da Federação troade 4.1 muitas novidades para você e aí o